Vamos lá! E a mãozinha vai pra cima! Segura! A gente já está em clima do carnaval, Gaveta S! A Belogê já está no clima do carnaval! A Belogê já está no clima do carnaval, Gaveta S! A Belogê já está no clima do carnaval, Gaveta S! Só alegria! Se você quiser, eu vou te ganhar com amor, com amor! Você vai sorrir e fazer amor com amor, com amor! E a cada dia que eu te encontrar, no paraíso você vai viver, já não consigo evitar, fica comigo agora é pra valer! Tira o pé do chão! E a cada dia que eu te encontrar, no paraíso você vai viver! Já não consigo evitar, fica comigo agora é pra valer! E o pé do chão! E o pé do chão! Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! E o pé do chão! E o pé do chão! Com amor! 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 oro! Com amor! Toa, toa, se digue, toa, toa, se digue, toa, toa, se digue Siga! Essa é a melodia ao vivo! Tá bonito! Toa, 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 se digue, toa, se digue, toa, se digue Lá no céu Ouvir dizer também que o mar do céu azul Demora teu calor entre os sorrisos mil Corre no vento da lembrança do destino Dessa vida que hoje eu sou E hoje eu vim pra toa Se mora, sai do chão Toa, toa, se digue, toa, toa, se digue, toa, toa, se digue Toa, toa, se digue, 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 toa, toa, se mora na percussão Abraço inimigo de cebola, sua esposa Rosângela Quem é do remo bate na palma da mão Tchá, 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 tchá E-oh, e-oh O leirão é um terror Eu quero ouvir Quem é bicolor? Quem é bicolor? Quem é bicolor? Aí E-oh, e-oh O passando é um terror E aí Agora é diferente assim Quem tá solteiro canta assim E-oh, e-oh Eu tô solteiro E aí Quem é de camenta é a solto O grito bem forte Segura minha banda Vamos fazer o seguinte Vamos tirar um pedacinho do chão Tira, tira, tira o pezinho Tira o pezinho do chão A galera de Belém do Pará Muito obrigado Que já tá aqui preparada Para o carnavão de camenta É isso aí Tá todo mundo preparado já Obrigado aí, tá bom? Valeu Essa é a melodia Tô por na vida E aí? Tô por na vida Zazuê Eu tô por na vida Tô por na vida Tô por de cara Tô por na vida Zazuê Tata Eu tô Tô por na vida Tô por de cara Tô por na vida Alô, Rockies Segura Vamos lá, minha banda Dale, minha banda Vamos chegar Vamos tirar o pezinho do chão Não descansa não Tira o pé do chão Cali, bataleira E a galera sai do chão Sai, 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 sai do chão E vai no chão Vem! Chega, chega, chega Chega, chega, chega Chega, chega, chega Chega, chega, chega E peça no canteal Bato que não canje ele Eu vou levar meu tibau Tô cançando pra você E peça no canteal Bato que não canje ele Eu vou levar meu tibau Tô cançando pra você Não fico quieto Quando eu pecho no coqueque Não tô nem correga Cheguei a chacoalhar Vai, vai, vai Sinto todo esse dor Cante, cante, cante A gola que o dia nasceu Bate, bate, bate Sinto todo esse dor Cante, cante, cante A gola que o dia nasceu Vila é fada louca É fada louca É fada louca pra dançar Vila é fada louca É fada louca É fada louca pra dançar Chega, chega, chega Alô, brudinha! Chega, chega, chega Chega, chega, chega Chega, chega, chega Tem festa no canjial, batuque no canjere Eu vou levar meu chival, tocaçamor pra você Tem festa no canjial, batuque no canjere Eu vou levar meu chival, tocaçamor pra você Não fico vendo quando eu vejo um novo pego Não vou nem correr, não sei se querer achar Pode é, bate, 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 sinto que a luz se for Cante, 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 a conta que o dia nasceu Lá, 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 sinto que a luz se for Cante, 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 a conta que o dia nasceu Levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Chega, chega, chega Chega, chega, chega Chega, chega, chega Chega, chega, chega Tem festa no canjial, batuque no canjere Eu vou levar meu chival, tocaçamor pra você Tem festa no canjial, batuque no canjere Eu vou levar a motivar qualquer soma pra você Não fico quieto quando vejo o meu pé O barão do recorde, segure e achar que vai dar Mais, 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 sempre alucinou Cante, conte, conte, a conta do dia nasceu Faz, mais, mais, sempre alucinou Cante, conte, conte, a conta do dia nasceu Levada louca, levada louca, levada louca pra pensar Levada louca, levada louca, levada louca Levada louca, levada louca, levada louca Quero ver se agora sabe cantar? Que levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Mas que levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Que levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Beleza, beleza, cadê a galera do leão? Cadê a galera do papão? Iê, diz aí, iê, diz aí, iê, 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 cadê a galera do leão? A galera do leão, joga uma zinha pra cima e bate na palma da mão Iê, diz aí, tem alguém do papão aí? Chama a zinha pra cima e bate na palma da mão Iê, diz aí, iê, iê, cadê a galera do leão? Iê, diz aí, eu vou chamar a melodia, chega junto, levada a melodia Simão, simão, pá do chão Carnaval, cabeleira, a melhor cabeleira de caminhar Leva eu, leva, leva, leva também o meu amor E vamos juntos na medida, é carnaval em caminhar Leva eu, leva, leva, leva também o meu amor E vamos juntos na medida, é carnaval em caminhar Ó meu amor, quero te ver, em nosso bloco só vai dar eu e você Venha pra cá, não diga não, com alegria tô querendo te ver Ó meu amor, quero saber, se o paraíso é tão bom como você Chega pra cá, só a galera solteira assado o chão Me leva, ô leva eu, leva, leva, leva também o meu amor E vamos juntos na medida, beijo, é carnaval em caminhar Ó meu amor, quero te ver, em nosso bloco só vai dar eu e você Venha pra cá, não diga não, com alegria tô querendo te ver Ó meu amor, quero saber, se aqui no bar só tem alguém solteira Vem pleitei é coa, não diga não, com alegriació Yeah, não diga não, com alegria, eu quero ver a galera do Leão Leva também o meu amor, leva, leva, leva eu e sul E vamos juntos na avenida, é carnaval e clamentar Beijo, leva eu, leva também o meu amor E vamos juntos na avenida, é carnaval e na melodia vem Alô Chui, alô Osália, lá de Belém, para lá, grande beijo Grande abraço na melodia, alô Fernanda, abração Alô, arroiçom, 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 arroiçom Alô, arroiçom, 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 arroiçom Alô, arroiçom, 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 arroiçom Leva eu, leva, leva, leva também o meu amor Leva, leva, vamos deixar só a galera fazendo Alô, Anderlon, vamos deixar só a galera fazendo Eu não quero nadinha, nadinha, isso, baixinho, baixinho, baixinho Percussão da hora e a participação de rito Leva eu, leva eu, não valeu, não valeu, tá baixinho Vocês tem que levar a mão pro céu assim Leva, leva, entenderam? Cadê a galera solteira? Leva eu, 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 o que? O que, o que, meu irmão? A bicha tá louca aqui na frente Cadê a galera solteira? Solta o grito! Mais uma vez! Oh, leva eu, 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 E vamos juntos na avenida, agora aquela minha banda comigo, cima da minha banda já Chega, leva eu, leva eu, leva eu, leva eu, leva eu, leva eu, leva eu modelo E vamos juntos na avenida, é carnaval aqui no Denver Chatsan, 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 Chatsan Alheio que a melodia vem, deixa aí, sai, chega junto Simbora, simbora Vem, 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 elogia Dá o empurro, empurra aqui, passa gostoso Dá o empurro, empurra aqui, passa gostoso Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular Dá o empurro, empurra aqui, passa só Dá o empurro, empurra aqui, passa gostoso Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular no povo Aqui se dança a voz, aqui se dança a turma Cada um dança a do jeito, só não vale ficar triste Aqui se dança a voz, aqui se dança a turma Cada um dança a do jeito, só não vale ficar triste Oi, 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 deram um piso no meu pé Eu não quero saber quem foi Oi, 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 deram um piso no meu pé Eu não quero saber quem foi Embalou, embala, 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 subsula Dá o empurro, empurra aqui, passa gostoso Dá o empurro, empurra aqui, passa gostoso Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular no meio do povo Não empurre porra aqui, nossa gostoso Não empurre porra aqui, nossa gostoso Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular no meio do povo Aqui se dança a valsa, aqui se dança a polícia Cada um dança do jeito, só não vale o que é triste Aqui se dança a valsa, aqui se dança a polícia Cada um dança do jeito, se morar Oi, 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 deram piso no meu pé, não quero saber quem foi Oi, 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 deram piso no meu pé, não quero saber quem foi Não quero saber quem foi Bora melodia Vamos dançar, gostoso assim vai Ui, ai, ui Vem assim Simão Eu bebo água que o passarinho não bebe e tubarão vem assim, ó Aí Eu bebo água que queima e desce quente em nome de água ardente Melogia Melogia Ao vivo Quem tá feliz não gritou Simbora bebê, simbora compara Simbora bebê, pula, pula, pula Simbora bebê, simbora compara Simbora bebê, vamos simbora Eu bebo, água que passaria não bebe E tubarão não nada Eu bebo, água que queima e desce gente Em nome da água dente Simbora bebê, simbora pro bar Simbora bebê, vamos embora Simbora bebê, simbora pro bar Simbora bebê, vamos embora Se você cantar, chorar Não adianta chorar Se você quiser essa dor É só pula, pula, sai do chão, sai Simbora bebê, simbora pro bar Simbora bebê, vamos embora Simbora bebê, simbora pro bar Simbora bebê, vamos embora Eu bebo, água que passaria não bebe E tubarão não nada Eu bebo, água que queima e desce gente Em nome de água quente Simbora bebê, simbora pro bar Simbora pro bar Simbora bebê, vamos embora Simbora bebê, simbora pro bar Simbora bebê, vamos embora Se você não, não adianta chorar Se quiser curar essa dor A galera do leão, céu do chão, céu do chão, céu do chão Simbora bebê, simbora pro bar Simbora bebê, vamos simbora Simbora bebê, simbora pro bar Simbora bebê, quebra tudo metadeira Vem, vem, costura companheira, baixa verde Sempre com a melodia Simbora, simbora Cadê a galera do papão? Vem Vem me colocando, se fizer tua cabeça Vem Todo dia eu tenho uma nova namorada Todo dia eu tenho que dizer que eu tenho que falar Gente que não tem o que fazer Pra não acreditar você Gente que não tem o que falar Querendo nos separar Está recomendando o nosso amor Quando ele morre demais Eu sou o primeiro de cantão Vem, ensinou De olho em nossa relação O mundo gira, 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 gira o mundo A gente vive tudo e vai fazendo Aí, aí Tudo isso que quiser falar Tudo que eu quero te amar Sou a galera, a cabeça O céu é o limite Sai, sai do chão Sai do chão O céu é o limite pra nós Hoje, ninguém apaga essa chama O céu é o limite pra nós O céu é o limite pra nós Hoje, ninguém apaga essa chama Vem, 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 vem Vem me colocando se fizer tua cabeça Eu tô me dizendo que você vai me deixar Todo dia eu tenho uma nova namorada Tudo isso que eu quero te amar Vem, vem, vem Vem Gente que não tem o que fazer Olha, eu peço pra você Gente que não tem o que falar Querendo nos separar Está incomodando o nosso amor Quando ela morre demais Hoje, eu sinto muito, graças a Deus De nossa relação Vem O mundo gira, 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 gira o mundo A gente vive tudo E vai fazendo Ui, ui O céu é o limite Não esquece de falar Tudo que eu quero é chamar O meu amor Chega junto O céu é o limite pra nós dois A gente se ama O céu é o limite pra nós dois Hoje, ninguém apaga essa chama O céu é o limite pra nós dois Vem, 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 vem Chega junto O céu é o limite pra nós dois Hoje, ninguém apaga essa chama O céu é o limite pra nós dois Ninguém apaga essa chama O céu é o limite pra nós dois A gente se ama O céu é o limite pra nós dois Ninguém apaga essa chama Dá-lhe melanchinha Dá-lhe melanchinha Dá-lhe melanchinha Dá-lhe melanchinha Dá-lhe melanchinha Vem Dá-lhe melanchinha A galera vai dançar Solta o grito O céu é o limite pra nós dois A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Sonhar e ir além, além do que ser Tá na cara que eu te quero sim, ah hoje eu sei De teimar, consiga e ato eu quero dizer Toda canção que ouço me faz lembrar você E faz ser difícil esquecer, eu sei Vem meu vetro, xodazão do meu parar Do meu coração Então vem pra mim Você é tudo o que preciso De teimar, consiga e ato eu quero dizer Toda canção que ouço me faz lembrar você E faz ser difícil esquecer, eu sei Vem meu vetro, xodazão do meu parar Pelo dia, ao vivo! Vem no chão, com a metade! Simbora minha banda, ao vivo! A minha braça e forte Cheguei a tua fim De joelhos, pés, subi Tempo parar, o tempo para te encontrar Feche os olhos, vejo você Quantas vezes me entreguei A outros braços Para não pensar em ti A cada beijo que eu tento esquecer Lembro mais de você Abre coração Insensato De joelhos te peço Chamo por teu nome Não vá, não vá Jamais se vá Segura, melozinha! Ao vivo! Te vejo em todo lugar Te joelhos Te peço, fica meu amor De frente ao ar Eu sinto o vento a me tocar E do teu nome Você não pode me escutar Em uma noite que juraste teu amor Me disseste Nunca vou te deixar Me ame quando eu ao menos merecer Pois é quando eu preciso de você Soledão Soledão Como posso te esquecer? Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Que a feira na melodia Ao vivo É show! Segura a minha banda ao vivo Vamos lá! Segura a melodia Pra dançar Ao vivo Onde se escondeu o amor Que eu pensei em ser eterno E o que me ensinou E o que me ensinou Foi solidão Foi solidão E certeza Se você também me amou Não sonhei demais Mas não vou deixar O destino te voltar Sempre estarei aqui Esperando sua volta Pois o grande amor Pois o grande amor Não se esquece jamais Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo És minha vida Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Onde se escondeu o amor Que eu pensei ser eterno E o que me ressalou A solidão e a incerteza Se você também amou ou sonhei demais Nós não vamos deixar o destino te roubar Sempre estarei aqui esperando sua volta Pois o grande amor não se esquece jamais Eu amo, eu amo, o amor Amo você, és minha vida Eu amo, eu amo, o amor Amo você, és o meu mundo Onde é o meu amor? Vai, melodia Onde é o meu amor? Por que me deixou assim? Que falta você me faz? Alô, Regi Te peço por favor Vem ficar perto de mim E não me deixe mais Onde está? Como está? Vou voando nas asas O vento para te encontrar Por amor Faço tudo só pra te buscar Pra te dar minha vida Meu amor tão sincero É assim que eu te quero E com todas as forças Dizer que te amo Pra te dar minha vida E ficar ao teu lado Ouvir o Deus do Aves dizer Que vai me amar Melontinha Onde é o meu amor? Onde é o meu amor? Por que me deixou assim? Que falta você me faz? Te peço por favor Vem ficar perto de mim E não me deixe mais Onde está? Como está? Vou voando nas asas O vento para te encontrar Por amor Faço tudo só pra te buscar Pra te dar minha vida Meu amor tão sincero É assim que eu te quero E com todas as forças Dizer que te amo Pra te dar minha vida E ficar ao teu lado Ouvir o Deus do Aves dizer Que vai me amar Onde está? Vou voando nas asas O vento para te encontrar Sou capaz de fazer qualquer coisa Pra te dar minha vida É assim que eu te quero E com todas as forças Dizer que te amo Pra te dar minha vida E ficar ao teu lado Ouvir o Deus do Aves dizer Que vai me amar Alô, Jonesy Chapeu elétrico Com a generação Alô, Jonesy Alô, Jonesy A J.S. Vãozinho Aquele abraço, garoto Cara que transporta a melodia Vai! Vem, Melodinho Vem, vou pra você Dança Simona Vem, Melodinho Vem Pra você Me ajudou Simona Muita vez que eu te vejo Me estremece o corpo inteiro Só quero te amar Só quero te amar Sentir o calor do teu corpo Vem volando com os beijos Me faz sonhar Me faz sonhar Vem, Melodinho Só quero te amar Só quero te amar Mulher Provando teu amor Te amei Te amei Te amei Te amei A minha metade Melodinho Vem, Melodinho Vem, Melodinho Vem, Melodinho Vou te amar Eu vou te amar Pra esconder Esse amor tão forte Como conta do meu ser Eu amo você Preciso te ter Deixe orgulho de lá Dessa razão do meu viver Eu amo você Eu amo você Eu amo você Volga pra cima Chapéu elétrico Aquele abraço Sensual Você é demais Hoje eu vou te amar Vou curtir Vou me divertir Quero extravasar Melodinho Tocando E deixar que alguém comanda As mixagens Equipe varejou no coração Essa é da equipe Varão vermelho E deixar que alguém agita Multidão Vamos lá Grazi Salve Tocando Estava agita Multidão E deixar que alguém Deixou com vontade Com a melodia E a emoção Grazi Salve Tocando Estava agita Montidão E deixar que alguém de Gil Com vontade Segura a melodia Segura a melodia Show Que divertir Que divertir Quero extravasar Com a melodia Com a melodia Com a melodia E a emoção Grazi Salve Tocando Estava agita Multidão E deixar que alguém de Gil Com a melodia E a emoção Grazi Salve Tocando Estava agita Multidão E deixar que alguém de Gil Com a melodia Com a melodia Com a melodia E a emoção Grazi Salve Tocando Estava agita Multidão E deixar que alguém de Gil Com a melodia Com a melodia E a emoção Galera Tima Taqueri Grande abraço Vamos lá Vamos lá Segura Tocando 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 Boa noite 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 Boa noite